Oi gente, que é vídeo-se muito antes de mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês uma tag, não, não é uma tag, é uma respondendo perguntas de vocês, o Bibi Responde, que não vai ser naquele estilo zoeiro e tal, de ser só respondendo as perguntas que vocês me mandaram no Twitter. Se você não me segue no Twitter, é só você seguir, é arroba bibitato, todas as minhas redes sociais é bibitato, snapchat, instagram, twitter, tudo, é só você me seguir lá. Lasanha ou coxinha? Depende da coxinha né, porque tem aquelas coxinhas mano, que tem mais massa do que recheia e parece que tá comendo um boi gordo ali, mas lasanha também cara, eu amo lasanha. Qual o seu maior medo? Meu maior medo é que vocês simplesmente enjoem de me assistir e parem de ver meus vídeos, sério, esse é um medo que eu tenho demais, demais, vocês não tem noção de quanto eu tenho esse medo. Qual a sua série favorita do YouTube e da televisão? Da televisão eu não tenho série favorita, porque faz muito tempo que eu não assisto televisão, mas do YouTube eu acho que seriam isolados, porque é uma série que me marcou muito. Como faz pra colocar a toalha na cabeça daquela forma? Primeiro você faz assim, depois coloca a toalha, enrola e bem! Nossa linda, que linda, linda. Qual sonho você ainda quer realizar? Cara, eu vou ficar muito feliz quando eu for no supermercado e encontrar um inscrito, tipo, qualquer lugar, toda vez que eu sair de casa eu vou encontrar pelo menos uma pessoa na rua. Quando acontecer isso eu vou ficar realmente muito feliz, velho. O meu maior sonho é, lógico, crescer no YouTube, galera, sério, é um sonho que, sério, é isso. Como você começou o canal? Eu tinha um canal com meu amigo, meu amigo desistiu, eu fiquei muito triste, decidi criar um novo, o outro levou três strikes, foi excluído, eu criei esse e é nóis. Biscoito ou bolacha? Na minha opinião o certo é biscoito, mas eu falo bolacha, é porque eu acho biscoito muito mais fofo do que bolacha, bolacha, bolacha. Agora você fala biscoito, é fofinho. Italo Póquen ou Luiz? Galera, eles são todos meus amigos, sério, a gente é tão amigo que a gente zoa o tempo todo, fala assim, ah, eu te amo, seu lindo, seu... E a gente zoa e vocês acham que é verdade, mas não, a gente é muito amigo, nós três somos muitos amigos, nós quatro no caso, né? Então, não. Qual seu maior sonho sem ser relacionado ao YouTube? Eu tenho uma prima que ela é cantora e ela participou do The Voice do ano passado e meu maior sonho é que ela se torne quem ela quer ser, entendeu? Que ela consiga fazer sucesso com as músicas que ela faz. Pra quem não conhece ela, eu vou deixar o link do canal de música dela na descrição. Eu gosto muito dela e meu sonho realmente é que um dia ela se torne famosa ou que ela consiga realizar os sonhos dela. Como você conheceu o Resendível? Eu tava procurando o review de kits do HG e aí eu encontrei o canal dele há muito tempo atrás. Foi assim que eu conheci ele. Como você conheceu o Minecraft? Eu tava naquela época que eu tava, tipo, procurando um monte de joguinho pra eu jogar no celular. Eu nem sabia que era possível jogar nada no computador, eu não sabia que existia esse mundo assim. E o Gag foi lá e me mostrou o Minecraft. No começo eu não gostei, eu achei um jogo totalmente estúpido e depois eu comecei a jogar, eu viciei e aí um amigo me perguntou na escola Você jogou Minecraft no multiplayer? Eu falei, como assim no multiplayer? Dá pra jogar no multiplayer? Ele falou, dá, dá, pelo computador e tal. Meu, eu fiquei um tempão tentando baixar, a coisa mais simples do mundo, mas eu fiquei um tempão tentando baixar. E quando eu consegui eu simplesmente viciei. Não viciei, mas eu gostei demais do jogo e faz três anos que eu jogo. Se você não fosse youtuber, o que você seria? Se eu pudesse escolher uma coisa realmente, eu seria ou apresentadora ou atriz. Essas coisas que mexem com o público, eu amo demais. Você usa hack? Não, é lógico, até porque eu sou tão ruim que se eu usasse hack eu seria tipo, meu Deus do céu. Você pretende gravar jogos aleatórios? Sim galera, é um novo projeto que eu tô trazendo no canal, vai começar toda semana agora, vou trazer jogos aleatórios. Então me falem aí nos comentários os jogos que vocês querem que eu traga pro canal. Você se inspirou em alguém pra começar o canal? Sim, o Rezende eu conheci muito antes de criar o canal. E aí foi com ele que tipo, eu falei, não, é isso que eu quero fazer e... Você já quis ser cantora? Sim, antes de eu conhecer o YouTube, meu maior sonho era ser cantora. E aí depois de um tempo eu desencanei um pouco, porque eu percebi que eu não ia aguentar ficar o dia inteiro pensando em música. Eu amo demais música, mas eu não consigo ficar o tempo todo conectada em música. A minha prima sim, tudo que ela respira é música, tá ligado? Então se ela quer isso pra vida dela, eu quero muito que ela consiga realizar isso. Mas eu acho que eu não conseguiria. Você vai na BGS? Sim, galera, eu vou na BGS só no primeiro dia da BGS, porque depois eu vou viajar. Eu vou gravar muito nessa viagem pra vocês, vai ser muito da hora, mas eu só vou um dia na BGS no primeiro dia. E na XMA do final do ano eu vou todos os dias. Quando você começou o canal, você achou que o seu canal ia crescer tão rápido assim? Manda um beijo, please. Um beijo pra lua. Quando eu comecei o canal, eu tava no nono, oitavo, oitavo ano, não me lembro muito bem. Mas eu conversei com meu pai e tal, e eu falei assim, Pai, esse é o que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Você me deixa continuar quando eu for mais adulta com o canal no YouTube? Aí ele falou assim, se quando acabar o terceiro colegial você tiver com 300 mil inscritos, eu posso pensar. Eu falei, não, vai ser impossível, não acredito, não acredito, não acredito. A meta pro final desse ano, pra mim, por exemplo, era 10 mil inscritos. E com mais de 113 mil inscritos, eu não sei aonde que eu vou chegar. Só sei que eu tô realmente muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que tá me acompanhando, de verdade, galera. Eu nunca pensei que eu ia crescer tão rápido assim. Você já pensou em acabar com o canal? Não, nunca. Nescau ou Todd? Nescau. Você já imaginou que um dia seria youtuber? Não, eu juro que eu não sabia. Eu pensava que YouTube era só pra gente famosa, tá ligado? E que eu nunca ia conseguir criar um canal e ter um inscrito. Quantos anos você tem? 15. Quais são os seus maiores ídolos? Meu maior ídolo é o Rezende. Não ídolo, mas minha maior inspiração é o Rezende. Eu me inspiro mais em quem ele é de verdade do que pelos vídeos dele. Mas também pela animação dele, dedicação, eu sou muito fã dele nesse sentido. Ele se esforça bastante com o canal. Você pretende ficar só como youtuber, como profissão? Sim. O que te inspirou a fazer o canal? Pra vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, quando meu amigo chegou, vamos fazer um canal. Eu não sabia o que era um canal. Eu não fazia ideia do que era um canal. Eu nem imaginava que podia ganhar dinheiro com o YouTube. Eu descobri que podia ganhar dinheiro quando ele chegou pra mim. A gente vai monetizar ou não os nossos vídeos? Eu falei, monetizar? O que é monetizar? Ah, ganhar dinheiro com o YouTube. Ah, não, pra que ficar ganhando dinheiro? Dinheiro? O que é dinheiro, né? Juro, mano. Eu não sabia o que era tudo isso. Como seus pais reagiram quando você criou um canal? Meus pais no começo não ligaram muito, porque eles sabiam que era uma coisa que eu ia fazer, ia deixar de lado e tal. Mas eu realmente levei a sério. E há uns três meses atrás, o meu pai vem me ajudando demais. Ele me cobra se o vídeo sair um minuto atrasado. Ele me ajuda a pensar em tudo. Por exemplo, quando mudou de 100k, ele falou assim, você tem que tirar o hashtag 100k do Twitter e colocar 200. você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Ele me ajuda, porque vocês não têm noção de quantas coisas que a gente tem que pensar ao mesmo tempo. E a nossa cabeça não dá conta disso. Então, meu pai me ajudou demais. E eu adoro quando ele faz isso. A minha mãe, ela gosta bastante dos vídeos, só que às vezes eu faço coisas, por exemplo, que eu não deveria fazer. Por exemplo, teve um vídeo que eu mostrei meu quarto bagunçado. Não é legal deixar o quarto bagunçado. E às vezes, pra vocês pequenos que são de casa, vocês não entendem que o quarto tem que estar arrumado, entendeu? Então, às vezes eu faço coisas que não é o certo e que não é o certo compartilhar com vocês. Por exemplo, se ela deixar bagunçado o quarto, não é legal. E se eu mostro pra vocês em vídeo, levam vocês a bagunçarem o quarto. Mas não é pra bagunçar o quarto, entendeu? Então, às vezes eu faço coisas que ela não acha que é certo e eu tomo bronca. Um beijão pra minha mãe. Você briga com o Gag? Você bate ou apanha dele? O Gag, ele é muito, muito, muito cagão. Sério, eu chego e falo assim, Gag, ele já... Mas a gente não briga muito, até porque agora com o YouTube, que os dois tem canal e tal, a gente se ajuda muito. Então, quando ele faz uma coisa ruim, tipo, Gag, que vídeo é esse, mano? Por que você postou um vídeo disso? Eu vou lá e brigo com ele nesse aspecto de, tipo, falar com ele pra ele melhorar, entendeu? Mas brigar de, tipo, ah, você pegou a minha blusa, você pegou tal coisa. A gente já parou com isso faz um tempinho já. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê sites favoritos, se inscreve no canal, que é muito importante. E se você quer mais, hashtag BB Esponja. Mandar pergunta não, porque eu gosto de perguntar pelo Twitter, assim, na hora e bling, sabe? É isso. Se você quer mais BB Responde, deixa um like favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Ah, e se inscreva no canal da minha prima e do Gag, que vai estar na descrição, beleza? Um beijão pra vocês e... Valeu!